Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vim trazer um super vídeo de como você pode comprar tudo da vila de Natal, tudo, 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 tudo sem gastar nem um pouco dos seus gengibredes, isso mesmo você pode comprar tudo dessa vila do Natal, do ano 23 do Adoptime sem gastar um, um pão de gengibre aqui dos seus gengibredes aqui sagrados, tá? Então já deixa muito like no vídeo e se inscreve no meu canal e ativa o fundo das caixões para não perder nem o tempo de novo e domingou, né? Domingo aí lindo então vim aqui estar vendo vídeo de dicas pra vocês que eu sei que vocês amam vídeo de dicas então vim estar cabendo isso daqui pra vocês, tá bom? Bom, é o seguinte, eu já fiz vários vídeos de dicas, então passe, vocês ainda não passam neles, tá? E bora lá, bom, a dica, gente é a, ah, peraí antes de eu falar a dica, quero saber se vocês pegaram o o prêmio, né, do stand do calendário 3 eu peguei, foi o, foi uma porção, né tem um shorts, passa lá no shorts, tá bem legal então quero saber se vocês pegaram eu peguei ele e vocês comentam nos comentários bom, galerites, vamos lá bom, a dica é bem simples, na verdade tenha conta secundária conta secundária, terciária, quarteária crie várias contas e o de, é, eu não posso criar mais de uma conta eu não posso ter mais de um aparelho eu não tenho PC então eu não vou poder evoluir essa dica? não se você não pode, é só você acessar o vídeo de como conseguir gente de abrilhas infinitas depois, vai lá assistir esse vídeo e depois volta pra esse porque tem uma dica em cima da dica desse vídeo peraí mas aí você que tem PC, gente abra quantas contas você puder, né e deixa lá alongado na Adoptime jogando então, por exemplo na patinação de gelo quando você finalizar a patinação em um em uma conta vai pra outra conta quando terminar em uma conta vai pra outra e assim você faz patinação de gelo nas três contas olha, olha, três, quatro olha como é bom isso então, quem pode PC e celular PC e celular tablet, não sei um PC, dois celular dois PC, um celular não sei o quanto de contas você puder abrir você abra e você vai conseguir gingerbread, gente muito rápido tá Yuri isso daí é uma dica de como conseguir gingerbread rápido mas o que tem a ver com não gastar os seus gingerbreads? agora que vem a parte interessante você fazendo isso quando vinha as novas coisas, né aqui, ó no Market quando vinha as novas coisas, ó o quando vinha os pets os novos veículos e tal você não vai precisar gastar na sua conta principal você gasta na sua secundária e depois passa pra sua conta principal Yuri, eu só tenho um celular como é como é que eu não posso usar outro aparelho como é que eu vou passar as coisas pra minha conta é só você pedir pra um amigo confiável tô falando confiável confiável mesmo entrar na sua conta secundária e passa pra sua conta confiável, gente porque teve amigo que eu achava que era confiável e me escaminhou então tem que ser um amigo muito confiável muito, 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 tá bom? e você faz isso e a pessoa passa a sua conta ou no meu caso é o Rick, gente o Rick o Rick, ele tem acesso a minha conta qualquer coisa o Rick pode entrar na minha conta então se eu for quando tiver hackeada a culpa é do Rick brincadeira, gente mas tá, gente aí você quando chegar a nova coisa você repassa, né? por exemplo, quando chegar a coisa pra fazer neon você compra 4 nessas contas secundárias e passa a sua principal você faz você não gasta nada do seu gingerbreads e isso é muito, muito bom, galera porque principalmente pra quem tá com uma meta de gingerbreads, né? eu tô com uma meta de 1 milhão então eu não gastei nada do meu gingerbreads e também troque os bucks por por é doces aqui, gingerbreads nas suas contas secundárias que aí você já vai tá com 75 mil antes de começar as suas parámenes nas contas secundárias aí, tá? e é isso, gente e outra coisa que eu queria falar com é com vocês é sobre o minigame ali, ó o que eu aconselho vocês fazerem sobre o minigame bom, eu aconselho, galera vocês cada um das suas contas jogar em contas é diferente jogar em VIP diferente o motivo eu falei no meu último vídeo em que eu falo como você farmar é como farmar é como é o vídeo ah esqueci o nome do vídeo mas tipo você farmar sem tá farmando você sabe que vídeo é esse é o penúltimo vídeo que eu postei aí tá e aí você faz esse truque, né e jogue em cada conta em VIP diferentes tá bom, galera aí gente beleza e também não esqueça de também pegar, né com as suas contas secundárias aqui porque também às vezes vem as gingerbreads aqui vem brinquedos pra você tá passando pra sua conta vem porção de envelhecimento como veio, né enfim, essa de cair é muito boa você pode comprar aqui o esses esses afetores na sua conta secundária você pode comprar os brinquedos na sua conta secundária você pode comprar os pets na sua conta secundária e na sua conta principal fica de leve o gingerbreads você não gasta nada e aí você consegue atingir a sua a sua metinha muito mais rápido, né mas enfim, gente espero que vocês tenham gostado dessa dica, né resumindo aí use mais de uma conta se você tiver PC se você tiver celular passe no vídeo de como conseguir o gingerbreads infinito porque eu ensino lá um truque muito bom pra ter várias contas secundárias com um gingerbreads mesmo só tendo um aparelho né, galerinha e também sobre esse vídeo aí, né que eu falo que eu acabei de falar pra vocês é muito importante vocês começarem com suas contas que você pega azures pra quem tem mais de uma conta que pega azures comece com essas contas que você pega azures porque normalmente ela tem muitos bugs e aí é bem mais fácil você tá trocando bugs por... pelo... pelos gingerbreads, né com contas que tem lures né, galera eu aconselho vocês começarem com essas contas que tem lures depois você cria conta nova quando acabar que tem lures, tá mas comece com as contas que tem lures se você não começa a fazer isso, comece logo de hoje que você não vai se arrepender principalmente também nas caixas, né nas caixas que vai estar vindo esse ano eu acho que vem porque caixa é muita coisa de sorte então você tá aí com uma quantiazinha boa de gingerbreads na sua conta principal você vai gastar em caixa e só vim perto de ruim que é isso, gente dá uma... dá uma dorzinha no coração, né então... aí é bom também para isso mas enfim esse foi o vídeo não tá jogando aqui um mini DMV embora tá encerrando aí o vídeo mas esse foi o vídeo pra gostar um beijo e até o próximo vídeo e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL